Coisas que você deve saber antes de ter um musque siberiano. Eles têm muita energia, são ligados no 220. Adoram morder a mão de seus humanos. Trocam de pelo umas duas vezes no ano um foro que sai deles todos os dias. Amam carinho. Água zeladinha é com eles mesmos. São muito fofoqueiros, cacacá. O livro faz em mim, barulhos engraçadinhos. Às vezes pensam, e são gatos sobem em cima das coisas. Fazem buracos por todos os lados. Adoram crianças. E esquecendo, são muito bagunceiros.